Em Rolim de Moura, na manhã desta quinta-feira, foi registrado um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Macapá com a Rua Jamari. De acordo com a motociclista, ela seguia pela Rua Jamari e supostamente a motorista do veículo avançou a via preferencial e se chocou contra a motocicleta. Com o impacto, mãe e filho que estavam na motocicleta caíram e se feriram. O corpo de bombeiros foi acionado e prestou os atendimentos de primeiros socorros às vítimas. Em seguida, encaminhou para o hospital municipal. Segundo os bombeiros, as vítimas sofreram apenas escoriações pelo corpo. A polícia militar também esteve no local para os trabalhos de praxe. Legenda Adriana Zanotto